E aí galera, beleza? Aqui é o Fabinho no vídeo de hoje trazer para vocês o lançamento da Volkswagen o ID.4, primeiro carro elétrico da marca aqui no Brasil. Acompanhe! Então galera, estou aqui novamente na Volkswagen Savol, cidade de Santo André Estou apresentando para vocês o primeiro carro elétrico da marca no Brasil No caso, o ID.4 Um carro muito bonito, viu o lançamento? Chama bastante atenção aqui no showroom da marca Então vou estar apresentando ele e mostrando todos os detalhes O primeiro ponto é que ele é disponível em duas cores, tá? Tem esse tom de azul, parece um roxo, dependendo da localização aqui da iluminação Bem como um tom de cinza Mas particularmente eu gostei desse tom de azul ou roxo aqui Varia muito, no vídeo parece um azul Começando aqui pela frente, farol Aiki Light Versão Matrix Bonito, ó, grade iluminada E o bacana é que essa grade é fechada Então temos o detalhe aqui, ó, Aiki Light Os faróis com projetores É interessante Temos aqui o sensor lateral, ó, de estacionamento Temos sensor de estacionamento frontal A grade embaixo, ela é um losano Temos essa parte aqui que em outros carros do grupo seria Onde ficaria o farol de milho E aqui tem uma entrada de ar, ó Entrada de ar verdadeira, ó É um carro bacana, tem uma parte metálica aqui Parece que é um plástico pintado de prata Bem bonito, viu? Temos aqui a entrada para o gancho de reboque Uma frente bacana, bem agressiva Uma frente não muito alta, tá? Bem padrão aí dos SUVs, ó Até comparando aqui com o talso Uma frente bem agressiva, bonita Mas o que chamou bastante atenção mesmo Foi essa grade Destaque legal O logo da Vox é branco E tem uma câmera aqui na frente O bacana é o capu, né? Seria provavelmente aqui acesso Ao compartimento aqui do De bagagem, né? Que nesse carro o motor dele é traseiro Então ele tem Começa aqui, ó Então ele normalmente nos carros Pegando um exemplo no Taos, né? Tem essa abertura aqui No iKey No iD4 Ele é aqui em cima O capu bonito, ó Bem liso Não tem muitos vincos Tem só um detalhezinho aqui Parte do para-brisa Comum aí em toda Minha Volkswagen Tem a parte dos esguichos ali, ó Bem legal Temos aqui a parte do consumo Aproveitar que eu já estou aqui Que carro elétrico é um pouco difícil de Dizer qual é o consumo dele, né? Mas o Inmetro promete Cerca de 370 km de autonomia E o padrão que a Volkswagen segue No caso Promete 530 km de autonomia E precisa, no caso De uma carga de 100% na sua casa De cerca de 7 horas e meia É um carregador padrão aí De carro elétrico Você utiliza ele E consegue dar a carga completa Então são números bons, tá? Principalmente o que a Volkswagen utiliza O Inmetro Provavelmente difere um pouquinho da Volkswagen Mas Tem um padrão muito bom O legal que é carro importado O chassi fica aqui, ó No vidro, igual do Polo GTS E ele tem um visual bem bacana Aqui, ó Bem lindo Temos as câmeras aqui Sensores A tag do Sem Parar Mesmo sendo um carro importado elétrico Vem Aproveitando aqui Temos um canal central Mostrando esses detalhes aqui Lindo aqui para A lateral do carro É um carro bem grande, ó Fica difícil até de mostrar ele aqui No vídeo Mas é um carro bem grande Ele é um pouco mais baixo Em altura que o Taus, ó Tem até um Taus ali comparando Porém Me passa a impressão Que ele é um pouco maior, tá? Vou deixar as medidas deles aí Na descrição do vídeo Para vocês verem Temos aqui as rodas Muito bonitas, tá? Chavou bastante atenção, ó Pneu 235 4521 É um Pirelli Scorpion Bacana, ó Bonito É praticamente fechado, ó Tem umas partes Umas aberturas aqui Tem um Black Piano Com a parte diamantada Ó, uma boa altura, né? Para um SUV E temos aqui A parte da caixa de rodas Toda coberta A saída de ar, ó Que eu tinha dito lá na frente Lentar pegar ali, ó Reflexo Para ver um pouco da iluminação Que é uma altura boa O ângulo de ataque É que não é tão alto, né? A peça aqui do para-choque Provavelmente A questão aerodinâmica É baixa, né? Então temos aqui Pouco mais que um Palma São umas rodas muito bonitas Temos aqui o badge Da Volkswagen Esse aqui é escrito Versão Pro Retrovisor Temos seta dinâmica Retrovisor Bem diferente da linha Volkswagen Temos aqui Desembaçamento Tem aquela característica Aqui de você ver a seta, né? Temos uma câmera Bem como aqui A iluminação Então não temos a chave, tá? É a chave diferente Da Volkswagen Bonito Design, ó Black Piano Um cromado Temos a Fechamento do carro A abertura do porta-malas Porta-malas elétricos E destranhamento do carro Temos retrovisores rebatíveis Ó, vou mostrar para vocês Trancando o carro E no caso Destrancando ele Também interessante O legal é que não tem o canivete, né? Que no caso da linha Volkswagen Seria aqui Não tem Temos a maçaneta, ó Ela é tipo O porta-malas do Virtus Pra quem tem ele Ele tem tipo uma maçaneta interna Você clica aqui Faz uma forcinha E abre ele Tem o sensor Ó, do Keyless Bem interessante A maçaneta traseira Também É a mesma coisa Então tem tipo Ó, um sensorzinho Que você Clica e abre Então é bem legal Temos aqui todo um acabamento Na caixa de rodas Embaixo Uma altura boa Na parte central do carro A roda traseira Freio a disco Ó Não me engano, galera É freio a tambor, tá? Não é freio a disco A medida do pneu é 255 40 21 Tá um pouquinho maior Na traseira E aqui na caixa de roda traseira Tem O acarpete, tá? Então é bem legal Um detalhe de acabamento Interessante aqui Deixa eu ligar aqui o flash E mostrar para vocês Ó Tem todo o acabamento nele Aqui na traseira Tá? Na frente Seria apenas Plástico Vou mostrar aqui Mostrando para vocês E aproveitando Também mostrando A medida do pneu Tirar o flash 235 45 21 Adianteira E na traseira 255 45 45 21 Vindo aqui para essa Parte traseira O sensorzinho ali Lateral Temos A parte traseira do carro Com suas lanternas São interligadas Tem todo um design aqui Dos faróis Temos aqui Temos aqui a ligação Logotipo branco ID4 Branco também Toda essa lateral A palheta comum Da Volkswagen Aquela que vem nos Vokes Importados A brake light Temos aqui Essa peça que faz uma espécie De um aerofólio Bonito Teto black piano Antena shark Temos todo um acabamento Cromado aqui Nessas barras de teto E um teto De vidro Foi desse lado aqui Vou mostrar para vocês Temos aqui Teto de vidro As barras do teto E um porta-malas aqui Tem sensor de estacionamento Temos aqui um refletor Sensor Câmera de ré As luzes de placa Gancho O sensor aqui O interessante é que ficam Dois aqui embaixo E um na parte de cima Bonita a traseira Desse carro Galera E tem um detalhe bacana Tem uma parte Prateada aqui Toda Do carro E a parte aqui Do carregamento Temos a parte O acesso As tomadas aqui De carregamento Do carro Bem Bem legal Então faz esse contraste Aqui Entrando um pouco Dessa traseira Bem interessante Carro bonito Viu? Olha galera Mostrando para vocês O porta-malas Vou deixar aí no vídeo A capacidade dele O motor é traseiro Nesse carro Tá Temos aqui Iluminação de LED Dos dois lados Temos aqui O sistema Save Tá Temos aqui O compartimento Inferior Temos a parte Do carregador Dele Padrão Aqui Temos aqui O triângulo O acesso Sol Banco traseiro Os ganchos De ancoragem Do top tether Temos ganchinhos Aqui Para estar carregando Uma sacola Bacana Viu? Bem acabado Interessante Temos um tampão Aqui Legal Totalmente Em plástico Então dá um acabamento Legal Uma alcinha Botão de Fechamento Aqui do Porta-malas Então bem legal Deixa eu estar Levantando aqui Galera Deixa eu ver se eu consigo Acessar ele aqui Então aqui temos Um outro compartimento Temos o Gancho de Reboque Chavinha ali De arrancar As capinhas Da roda Chave de roda Então tem um Compartimento aqui Legal Então temos Dois andares Aqui Sistema Save Bem Interessante É bem Um acabamento Legal Bem Quase aqui Cerca de Dois centímetros Aqui Desse tampão Aqui temos Outra parte De carregador Tomada Padrão Brasileiro E aqui temos O carregador dele Interessante Legal E legal Esse compartimento Lateral Uma boa altura Se eu consigo Mostrar aqui Quase Um palmo Masculino Aqui Bem legal Bem legal mesmo Esse acabamento E o bacana É que é bem rente Aqui Então O porta-malas Já praticamente Começa aqui Não tem a Distância Então é fácil Você estar entrando Com uma bagagem E como fica Bem rente Aqui Olha o tampão Praticamente Fica na altura Aqui Da Na parte Da placa Então você chega Com a mercadoria E já vai Colocando para dentro Bem legal Temos aqui A parte Do mecanismo Do porta-malas Elétrico Todos os detalhes Aí para vocês E aqui A parte Superior Aqui Temos aqui Os ganchinhos Eu achava legal Que no Golf Esse aqui Também manteve O padrão Então Tem todo um detalhezinho Aqui de acabamento É um detalhe simples Mas para quem gosta Da marca Volkswagen Sabe que faz todo o diferencial E tem também Essas borrachinhas Para evitar ficar batendo São uns detalhezinhos Bem interessantes A galera Aproveitando aqui também Temos o tapete Está fechado aqui Mas ó É de tecido Tem um acabamento Bacana Tem uma qualidade Muito boa Também os tapetes Junto com o carro Aqui é a parte Do fechamento O carro Como chegou hoje Ele está desconfigurado O sistema Do porta-malas Elétrico Mas para fechar Ele Tem todo o fechamento Aqui Então não estou conseguindo Abrir Mas fechou Fica bem rente Fecha certinho Aqui Mostrar a parte Traseira dele Ó galera Para estar abrindo Eu dei dois toques No controle Porque o carro Chegou hoje Então Por enquanto Não está configurado Então é bem novidade Mesmo aqui no canal Temos aqui O vidro elétrico Alto-falante Um porta-copos Temos uma parte Em couro Plástico É um plástico De qualidade Tá A soleira Interessante Ela é Tem um caimento Aqui Achei bem legal Porque O que faz a parte Do fechamento Da porta É a própria porta Inclusive A porta De borracha dupla Bem legal Para dar uma vedação Legal no carro Acabamento interno Muito bom Tem o acabamento Aqui dos Isofix Ele parece Um alcantra Misturando com Um couro marrom Temos três Encostos de cabeça Temos aqui O Descanso de braço Dois porta-copos Acesso ao porta-malas Ó São os três Encostos Reguláveis A gente está ligando A luz aqui Galera Até para facilitar Aqui a Iluminação Para vocês verem Melhor os detalhes O bacana Que o túnel Central é reto Então Tem um pequeno Aqui Mas é muito pouco Colocando o tapete Você nem percebe Tem o descanso Tem o porta-mapas Aqui ó Dos dois lados Não é em cima Como a maioria Da linha Volkswagen Acessando O carro Ele tem um ar De três zonas Então tem a parte Traseira aqui Você consegue Estar regulando Então USB tipo C O bacana Tem o ganchinho Top tether Na frente Do lado Do passageiro Do motorista Não tem Temos aqui O embo O posto do banco Carro bacana Viu Temos aqui Alça de teto Luzinha de LED De todos os lados Aqui ó Igual também Temos aqui ó Galera Um teto Totalmente Panorâmico Tá Ele não abre Porém Ele fica Todo esse vidro A área envidraçada Aqui disponível Para os passageiros Então Muito bonito Lembra assim Pra quem quiser Uma comparação O teto do Peugeot Né A nível assim De funcionamento Tá Vamos aqui O visual Da frente Bonito Um carro Bem interessante Aqui Tem os encostos De braços Dianteiros E aqui Galera Eu tenho Cerca de 1,81m Ó Um bom espaço Dianteiro Ó Achei bacana Deixa eu estar Invertendo Espaço Para cabeça Ó Mesmo com Vidro Ó Ele tem quase Um palmo Aqui Fica até Bem confortável Aqui Provavelmente Carredinha Ele desce Um pouquinho Mas mesmo assim Ainda teria uns 3 3 a 4 dedos Então Espaço Sensacional Deixa eu estar Invertendo Ó Estou no meio Do carro Então você consegue Viajar 5 passageiros 100% Aqui Bem confortável Tá Não encosta O passageiro Do meio E o bacana É aqui Ó É o túnel Aqui Que é praticamente Plano Então é bem Interessante Ó Então o passageiro Aqui do meu lado Vai tranquilo E desse lado Também tranquilo Tá Bem legal mesmo A questão do espaço Traseiro É um carro Bem familiar Ó Galera Desse lado Aqui Mesma coisa Hidroelétrico Maçaneta Prateada Temos aqui Um porta Garrafas Alto falante O detalhe Do acabamento Muito bacana Mesmo Ah galera E o legal Aqui no meio É um corino Então É um alcantara Coro marrom E um couro Cinza Aqui no meio Então bem legal Temos aqui A parte do encosto É bem interessante Mesmo E aqui galera O detalhe Aqui do top tether Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se tem alguma coisa A saída de ar Aqui embaixo É um detalhe Legal Vamos ver Se desse lado Tem Tem também Então tem a saída Central E duas Embaixo Todos os detalhes Vamos aqui O acabamento E novamente E novamente a soleira De repente Não tem a moldura Aqui Aqui na frente É black piano Mostrar desse lado Aproveitar que eu estou Do lado do passageiro Temos aqui todos os detalhes Temos a parte Aqui dos adesivos A soleira É a mesma coisa Ela não tem Ela não vem pra cá Como os demais carros Da Vox Temos a porta Aqui Objetos Bem grande Vidro elétrico Maçaneta Prateada Black piano Temos essa parte Aqui Quase aqui Quase quatro dedos Tem um pequeno Quebra Seria um quebra-vento Aqui Não que não tenha Essa função Mas Ele é aqui Pra dar o fechamento Do vidro Dianteiro Temos aqui O túnel Ele é bem O carro é bem plano Pode ver Que é por causa Da questão Da bateria Temos aqui Os ganchinhos Para os tapetes Os bancos dianteiros Diversas funções Temos duas memórias Várias regulagens São doze regulagens É um banco Com Faz até massagem Aqui A parte da ancoragem Da cadeirinha Do Isofix Temos aqui A inscrição ID Toda uma costura Um alcântara Coro cinza E coro marrom Bacana Viu? Lembra bastante A cor do Virtus Virtus Highline Entrando no carro Temos aqui A chavinha do airbag Aproveitando Toda essa lateral Aqui Temos aqui Um conforto O banco é sensacional Nossa Primeira vez que eu Sento aqui Do lado do passageiro Tem a parte Tem a parte aqui Do Temos a parte Do porta-luvas Com o freio Temos aqui As capinhas De roda Adicionando O porta-luvas É pequeno Tá galera Mas é padrão Volfus Não foge muito Do restante Da linha Temos aqui Temos aqui Um detalhe Em plástico Um acabamento Prateado Saída de ar E aqui Um acabamento Em couro Com uma costura Bonito Temos aqui Uma parte Em plástico Parte da coluna O teto Ele é preto Temos aqui A parte Da iluminação Temos aqui O O ganchinho A alça de mão Aqui O espelho Retrovisor A parte Do plafond Ou luz de cortesia Dianteira Botão SOS A parte Do alarme Temos Provavelmente Ele é Totscreen Tem que estar Aprendendo a mexer Aqui Algumas funções A parte Da persiana Para estar ligando E desligando Bem interessante Parte do console Central Duas USBs Aqui A parte Para você Estar colocando Porta copos Carregador Por indução Mais porta copos Temos aqui Saída de ar A parte Das telas A multimídia E o painel Sendo que O câmbio Fica aqui A alavanca Vou estar mostrando Lá do outro lado Então Bem interessante Aqui Visual limpo E o legal Seria Essa parte Aqui Do Do encosto De braço Tá Então ele é Dividido Cada um dos carros O airbag É central Bem interessante É uma cabine Bem ampla Carro confortável Bem interessante E o legal O ajuste Que eu estou Com o ajuste Do banco Do lado Do passageiro E tem também Do lado Do motorista Ó galera Vindo aqui Do lado Do motorista Temos aqui A parte De regulagem Dos bancos No caso Chama-se Ergoactive Temos aqui O banco Ele tem Esse extensor Aqui Da parte Onde você Se senta Os bancos Muito bonitos É um piso Bem amplo E o bacana Galera É essa parte Das pedaleiras Ó O play E o pause Muito legal Descanso de pé Temos o ganchinho Temos aqui A abertura Do compartimento Da frente A abertura Do porta-malas Temos aqui A parte Dos vidros Então retrovisores Com rebatimento Aquecimento Travamento Das portas Para crianças E o bacana Dos vidros Ó Temos dois botões Então quando você Clica aqui Você alterna Então você abre O traseiro Desclicou Abre o dianteiro Então bem legal Viu Maçaneta O plástico Luzinha Do alarme O couro O legal Que aqui A parte de baixo É carpete Ó Tem um plástico Alto-falante Vamos estar acessando Aqui a parte Dianteira Temos aqui Essa parte Aqui do controle Da iluminação Bem como Desembaçamento Achei legal Eu não tinha visto Isso em lá Volkswagen Tinha visto Na parte do Golf Ah e o legal Também As saídas de ar São controladas Igual A linha Poli Virtus Tá Não tem mais Aquela Holdan Tem todo o acabamento Aqui ó De couro O volante É branco O volante é legal É um couro De qualidade Costura branca Temos aqui O logotipo Totscreen Parte do piloto Adaptativo Do ACC Temos aqui A parte da mídia Comando de voz Bem legal Então aqui A parte da multimídia Bem interessante Mostrando desse lado Aqui ó Parte do console Central O ar dele É a artrizone Ó Fechamento aqui Bem interessante Aqui você pode Estar fechando E não aparece nada Legal Ele é regulável Aqui ó Para vários Tipos de tamanhos De copos Bem legal Temos aqui ó A chave Do para-brisa Então você controla Aqui a intensidade Do para-brisa Velocidade Dianteiro Traseiro Esguicho Então é bem padrão Volkswagen Não temos a borboleta Por ser um carro elétrico E temos esse lado Aqui a chave De farol Com a luzinha P De estacionamento É bem padrão Volkswagen Não pode muito não Aqui para estar ligando O carro É este botão Então vamos mudar E vamos mostrar Para vocês aqui O painel dele Então bem interessante Então você controla A marcha Por aqui ó Então tem todo O mecanismo dele O painelzinho pequenininho Aparece um celular Uma tela Calculando aqui De 6 a 7 polegadas Tá Vou desligar a seta aqui Ó A gente é ligado Então bem interessante Temos aqui ó A parte da iluminação Vamos ver se a gente consegue Simular ela Temos aqui A abertura Tem uma parte da Aqui ó Temos aqui A redinha Então é todo Totscreen Então tem É bem diferente Da linha Volkswagen Padrão né Então aqui Tá fechando ela Então legal ó Fica bem Um ambiente legal Escuro E para estar abrindo É só dar um toquinho Aqui Ó Então Ela está recolhendo Estou já até mostrando Para vocês O mecanismo dela Então abre bem O teto panorâmico Vai até o final O legal ali Pode ver até Também a iluminação Bem interessante Diferente aqui Fica só um quadradinho Aqui Retrovisor fotocrônico Dá até para ver aqui Pelo Pelo reflexo Aqui da câmera Temos a central Multimídia Vamos estar Iniciando ela Aqui É galera Estou apanhando Um pouquinho Aqui ó Parte menu Clima Bem interessante Desse Desse carro Aqui Temos aqui Os comandos Do ar-condicionado Então galera Mostrando aqui A parte dianteira Tá Temos acesso Aqui A parte do motor Dele Acesso a líquidos Arrefecimento Apesar de ser um carro elétrico Mas temos alguns componentes Que tem aquecimento Então tem que ter Todo um controle A bateria Temos uma barra De torção Interessante Todo um acabamento Aqui Mostrar os detalhes Aqui A parte dos faróis Mostrar essa parte Aqui ó Traseira dos faróis Legal Não tem a manta Mas nesse carro Nem é necessário Mas Tem todo o detalhamento Dele aqui Esse motor Tem cerca De 204 cavalos Ele tem cerca De 31,6 kg Força metro E ele faz Um desempenho Aí Velocidade máxima Mais ou menos 160 km E de 0 a 100 Na casa Dos 8.5 segundos Então o motor É um bom desempenho Assim O carro elétrico Não tem tanta velocidade Mas tem um desempenho De 0 a 100 Muito bom Então aí São números muito bons Para quem está andando Na cidade Ou até Com a família Que é um carro familiar Não é um carro Com apelo esportivo Apesar de ter um visual esportivo Mas não deixa De ser um SUV Então bem legal Aqui essa parte Do Do motor dele E o bacana É que temos aqui Uma alça Aqui de fechamento Do capô Aqui é o ganchinho De abertura dele Olha galera Peguei o farol dele Aqui Muito bonito Viu Tem todo um detalhamento Aqui do Ike Light Temos Toda a parte Aqui do radar Da parte de segurança Dele Grade iluminada Essa parte Do farol Bem interessante Mostrar aqui Na parte traseira Temos uma iluminação Traseira Muito bonita Bem legal Também de ponta a ponta Tem todo um efeito 3D Aqui Muito legal Esse carro Tem todo um detalhamento Dele aqui Bonito Traseira iluminada Desse carro É linda Mostrando aqui A parte do painel Agora está funcionando Temos aqui A ignição ligada Bateria Bateria Já está Bem baixa Por isso Que Não estou conseguindo Demonstrar tantas As funções Aqui O carro Como eu disse Está bloqueado Algumas funções Não estão Destravadas Mas temos Temos aqui A tela A tela dele Principal Temos aqui A parte Da mídia Bacana Gostei Da pegada Um couro De qualidade Carro Legal Mesmo Olha galera Ativado Aqui está A iluminação Interna Bonita E forte É direcional Bem bem Aqui na direção Do volante Fica legal Esse visual E essa parte Dos comandos Temos acesso Aqui a parte Do painel Regulagem De altura Do volante E temos aqui Regulagem Dos cintos Parte de airbags O cinto Com regulagem De altura Bem como Desse lado Aqui também Então assim galera Tem diversas funções Mas como eu disse O carro acabou de chegar Só trazendo aqui As primeiras impressões Então Conhecendo aqui O carro elétrico Da Volkswagen Ah galera Esse carro aqui Ele não é vendido Como se fosse Um carro normal Ele é feito Por aluguel Então tem que fazer Uma assinatura Com a Volkswagen O preço inicial É R$ 9.990 Plano de 24 A 36 meses Tá E tem a opção De estar blindando O carro Então ele não tem O preço dele Ele não tem O preço de compra Mas tem um plano De aluguel Tá É o primeiro carro Da Vox Com essa forma De aquisição Então É a comercialização Dele é um pouco Diferente Esse aqui foi o vídeo De hoje A apresentação Do ID4 Agradecer novamente A consultora Viviane Vou deixar o telefone Dela na descrição Do vídeo Bem como Como o gerente Thiago Ele está dando Essa oportunidade De estar filmando Aqui em primeira mão O ID4 Da Volkswagen O primeiro carro elétrico Da marca Muito bonito Bem conceito Bem diferente Espero que tenham gostado Desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E até a próxima E até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri